Buenas pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer um unboxing, faz tempo que não veio um unboxing para o meu canal, eu acho que faz tempo, não sei tanto o vídeo que eu gravo, e tem um raok que eu ganhei de presente também, do meu cunhado, vou começar pelo raok, está aqui ó, uma surpresa, fui levar uns vigor, uns iogurte para ele que estava barato no mercado que eu estava comprando, e é de colecionáveis também, ele é das olimpíadas, daí cheguei lá e ele me deu de presente, um raok aqui, vamos ver o que é que é, já tem um também que eu ia no final de semana entregar para mim, coincidiu, ele me dá um também, vamos ver aqui, é branco, parece um fuketão, eu coleciono um fuketão, isso é, começa bem, opa, não, consegui abrir, consegui abrir, vamos ver, vamos descobrir, olha só o New Beetle, New Beetle, vai, coleciona o New Beetle aqui ó, olha que legal, os New Beetles são bem difíceis de encontrar, esse aqui, se eu não me engano, é o Mystery Card, na época que vinha aquele blister do Mystery Card que era legal, que era coberto ali a parte onde fica a miniatura, né, um nichinho ali de plástico, era preto, né, aí eu não conseguia descobrir que modelo que era, hoje em dia ele é um, como se fosse um saco de bala e está ali dentro a miniatura, olha que legal, eu tenho alguns New Beetle, é mais difícil de conseguir, é mais carinho alguns, tem um bem difícil de conseguir, esse aqui é um que é difícil, legal, foi um agradecimento ao meu cunhado, o Anderson, brigadão pelo Hawke, esse aqui, dos meus New Beetle é o destaque, já na coleção, está aqui atrás, e o Unbox, para finalizar o vídeo, veio da onde, agora sempre veio, de onde que veio, onde que veio, está aqui em cima, o Wellington dos Santos, o Wellington dos Santos é um colecionador, comprador, vendedor, bem famoso de São Paulo, no interior de São Paulo, então a galera, quem quer colecionismo conhece bem ele, ele é disso, está aqui São Bernardo do Campo, e era uma mini que eu estava muito, muito, atrás, só que precisava que aparecesse no, no precinho, balato, balato, que eu, que eu compro só no balato, balato, e a oportunidade, né, eu sempre sigo a, a, as oportunidades que aparecem, né, a onda que, que traz a mim, fica sempre no meu radar, não quero estragar a caixa, porque eu, eu aproveito essas caixas aqui, você vê que eu estou acumulando caixa de novo, ó, um monte de plástico bolha, nossa mãe, só plástico bolha? Aqui, ó, caramba, ó, bem protegido, hein, mais plástico bolha sem nada, a minha filha está aqui, ó, uma só, parece que é todo plástico bolha, o Wellington já manda disparando aí, sabe que os correios são complicados, acho que nem vou precisar de um estilete, vamos abrir para descobrir o que é, se eu estava muito atrás dessa mini, eu tenho ela na versão premium, mas essa versão é melhor que a versão premium, e apareceu a oportunidade, não fica de agradecimento ao Wellington, obrigadão, acho que foi a primeira vez que eu comprei dele, que eu tinha comprado, apareceu a oportunidade, aqui, olha que legal, isso aqui destaque para o meu expositor, e a Stere Machine, tem até um negocinho, é um plástico dentro do outro, ó, caramba, muito bem embalado, não preciso nem comentar isso, né, já perceberam já no vídeo, parabéns, esse é um anjo do Paranauê, então a versão que eu queria, ela faz tempo, a versão super, eu já tenho ela na versão premium, pessoal, vou fazer uma comparação, na versão mainline eu não tenho ela, porque quando eu quero ter um temático só, para representar aquele tema, eu pego só a melhor, né, a melhor versão, então eu já tinha a versão premium, a versão retrô, aqui, ó, isso aqui vai de raoc para o meu cunhado, meu cunhado já está vendo em primeira mão, aqui, ó, aí eu disse, o que eu ia te dar, porque eu não preciso mais dela, como eu quero ficar com a melhor, apesar dessa aqui ser tudo mais detalhada, a super é a super, né, olha que legal, ó, versão super, na frente, na época elas não vinham detalhado, tá, só na versão premium que ela vinha, na versão normal não vinha, então óbvio que a super acompanha normal não veio também, mas olha que legal, olha só, olha uma coisa engraçada, essa aqui é full metal, a versão premium, né, essa aqui não é não, a base é plasticão, a parte de cima é de metal, não é full metal, ele é bem levezinho, pelo menos a parte de cima é full metal, então mais um super, agora tem que ir atrás da mainline comum, porque a comum desse ano que saiu, né, com acabamento tudo, eu repassei tudo para os outros parceiros do colecionismo, né, acabei não ficando com nenhuma que eu já tinha essa, né, essa vai para o meu cunhado, e essa vai para a coleção, agora eu preciso sempre da versão normal, né, mas eu não vou pegar a versão normal antiga, que não tem nada aqui na frente, né, vou pegar a nova que está mais acabadinha, já está bem melhor construída, e vou usar ela para ser a versão regular final, então é isso pessoal, um vídeo mais curto, os próximos vídeos, eu falei até no vídeo anterior, né, que os próximos vão ser bem legais, coisa bem diferenciada, então aguarde que vai ter muitas novidades, muitas surpresas, então o destaque é óbvio que vai ser para o Stair Machine, Stair Machine, Scooby, meu filho, cadê você, que legal, então é isso, até o próximo vídeo pessoal, valeu. What's the Scooby-Doo, we're coming after you, you're gonna solve that mystery, I see you Scooby-Doo, the trail leads back to you, what's the Scooby-Doo, What's the Scooby-Doo, we're gonna follow you, you're gonna solve that mystery, I see you Scooby-Doo, we're coming after you, what's the Scooby-Doo. I see you Scooby-Doo, we're coming after you, what's the Scooby-Doo, we're coming after you,